Rapaziada, joguei aqui a tarrafa agora, olha a brincadeira que vai sair. Olha o moleque. Acho que é um filápio ou é um comatão. Eu aposto com vocês que é um filápio. E é que já vi, dá dúvida. Parabéns, olha, é bem grandão, manguinha. Traz senão ele cai, João Paulo. Olha o primeiro. Pra aqui, João Paulo, pra aqui, João Paulo. Confirminho, rapaz. Mostra aqui, meu câmera. Rapaz, agora pra pegar é um monte de gente. Vem ver. Vem mais pega, tá aqui. Já, nega. Esse é o mal que tu pegou, né? É. Deixa o João Paulo. Tá tudo enlinhado. Se ele cair aí, ele pula, né? Observe o mestre. Olha agora. Deixa dar uma furada lá. Pera aí, pera aí. Mostra aí a câmera. Olha quem eu peguei. Mostra aí de lado. Olha. Saiu mais outro, hein? Outro monstruozinho. Isso é bonito. Olha. Dois. Vamos lá, vamos lá. Olha. Jogando, vamos. Pega aqui. Todo sujo. Vamos ver limpinho agora como é. Olha. Que bicho bonito. O outro bicho bonito. Vou lavar ele para mostrar melhor. Vem embora. Olha. Tilápia e água doce. Um dos maiores aqui. Olha, rapaziada. Aqui veio dessa vez. Uma traíra. Vocês vão entender por que o nome dela é traíra. Olha lá. Já querendo me morder. Vou mostrar aqui de perto. Você não tiver cuidado. Na hora que você está soltando ela assim, ela pega no teu dedo. Igual tem vídeo aí no canal. Uma pescaria que eu vim. Uma menor que essa. Eu fui soltar ela no meu dedo. Olha a boca da criança. Pegando aqui. Tem uma boquinha. Parece um gineiro de gato. Bem fininho. Não sei se você consegue ver aí. Vou mostrar daqui. Já pegou. Isso aqui se pega é uma dor da poxa. Eu que eu digo. Vou tirar esse pau aqui. Vamos soltar ela. Eita. Olha, foi com si só. Vamos pro próximo. Vamos jogar pra ver se vem outra. Rapaziada. Vamos finalizando aqui. Olha. Um ali. Só que menor. Outro bateu ali. E volta embaixo. Tem mais outro. Olha, três. Vamos ver se vem mais um. Três. Quatro que eu já vi ali embaixo. Cinco essa aqui. Olha o tamanho da criança. Olha, galera. Olha, olha. Só pegar essa aí. Cadê o vissaralho? Eu disse assim. Não foi não? Tem mais aí registrado. Eu disse assim. Joga aqui. Vamos começar por esse aqui. Rapaz, isso aí é grandinho. Deixa eu pegar ele. Não, calma. Isso aqui eu não vou mostrar ao pessoal. Olha. Sujinho tá, né? Vamos lavar ele aqui pra mostrar melhor. Deixa comigo, rapaz. Não atrapalha não, Patrícia. Ele vai soltar esse peixe. Não atrapalha. Se ele soltar o empurre lá dentro da rua. Vamos, Patrícia. Ei! O que que eu falei? 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 O que que eu falei?